Boa tarde, peço a vossa atenção, estamos aqui hoje reunidos na Fundação Recunha, a quem agradecemos desde já também o vosso acolhimento para a apresentação do livro Universalia, do António Mil Homens, um livro de poemas que já foi lançado anteriormente na Rota das Letras, mas que não foi, digamos que apresentado, não decorreu na altura uma sessão de apresentação, que vai decorrer agora. E para começar, então, vou passar a palavra a Sara Augusto, que vai começar por fazer essa mesma apresentação. Obrigado. Então eu começava por vos experimentar, dizer o imenso gosto que eu tenho de estar hoje aqui. Não há muito tempo que eu estou em Macau, como sabem eu estou aqui há menos de três anos, e tenho então este gosto imenso de estar aqui. Eu já conhecia o António antes de o conhecer realmente. Na verdade, temos um gosto, partilhamos dois, tanto a poesia como a fotografia, e muitos me diziam, tens de conhecer o António Mil Homens. Eu fiquei logo, Mil Homens, isso é um nome estranho. Mas a verdade é que, antes de o conhecer, eu já tinha interesse por conhecê-lo, e sobretudo depois de saber o carinho que os outros lhe tinham. O melhor de tudo foi que quando conheci o António, ele me recebeu de braços abertos. Isso foi muito bom. Aliás, hoje acho que tenho esta sorte de estar aqui tanto com o António como com o Carlos, que foram talvez as duas pessoas que logo no início me receberam aqui em Macau e me fizeram sentir bem-vinda. Bem, só depois então é que eu conheci a vertente literária do fotógrafo. Não fiquei surpreendida. A relação entre a fotografia e a escrita é, a meu ver, das mais interessantes. Não conseguida por todos, da forma mais eficaz e mais estética, mas é das mais interessantes. Eu ainda me lembro, deixem-me vir buscar aqui, quando abri o primeiro livro do António, a vida ou morte de uma esperança anunciada e não estava a perceber muito bem o que estava a ler. O que é que eu havia de achar daqueles versos sobre versos que jorravam e passavam de página para página, com mais vida, cada vez mais vida, de página para página. E acho que foi, sobretudo, esse efeito de surpresa que depois uma leitura mais atenta ajudou a ler melhor. E também foi por causa disso que eu acabei por incluir esta obra num pequeno curso de literatura. E funcionou muito bem. Descobrir com os interessados, com os leitores, descobrir esse texto. Bem, talvez seja interessante relembrar alguns aspectos desse livro, desse primeiro livro de 2010. Para já, talvez não saibam isso, mas a minha área de formação é literatura e, sobretudo, literatura seixentista. Parruco, não é? Portanto, imaginam o que foi olhar para a capa do livro e ver nela toda essa representação pictórica do aviso para a faidade, enfim, toda essa linhagem que a fotografia partilha com muitas outras representações da morte e do lembrar para a morte. O menino, o pequeno cupido, a ampulheta que conta o tempo, o menino que se apoia, assim, um pouco melancólico à imagem das melancolias parrocas, o facto de ele se apoiar sobre o caranho, enfim, todas essas representações que lembram a morte. E foi a partir daí que eu li, sobretudo, o livro, vendo então essa visão do mundo, do homem, da vida. Vendo a vida humana como uma viagem, não é? Eu tinha pensado demorar um pouco mais, mas se calhar vou apenas ver convosco os textos que têm para vos mostrar de alguma forma essa relação entre a imagem e os versos. Quando ele diz, ilusoriamente me invento, pronto a um solitário exercício da vida, almejando atingir a meta, mas cristalizado à partida. São versos destes que apontam para a vida como ilusão, que apontam para a vida como viagem, o solitário exercício da vida, essa autorresponsabilidade. Enfim, são essas linhas que vamos encontrar neste livro. Eu lembro este texto, no sal da alma, a essência de uma vida, no sal dos olhos, horizontes infinitos, no sal das mãos, a marcas desta escrita, no sal da boca, a cedo dos meus caridos. É uma poesia com uma forma muito forte, versos curtos, rima, portanto, muito intensa, com marcas formais que lhe dão intensidade, mas também o tema. O tema reforça esse sentido da vida e da relação do sujeito consigo mesmo. Este é o último poema deste texto, deste livro, porque é que eu coloquei para encerrar esta pequena abordagem do livro anterior. É porque, de alguma forma, responde ao título do livro. Morte e vida de uma esperança anunciada, é o título. Este é o último poema do livro. E diz o seguinte. Bordejando uma iluminura, vou escrevendo à desgarrada, um pouco mais do que tudo, um pouco menos que nada. Tomos e mais tomos em triângulo, de uma bermuda enganada. Mísseis rotulando o mundo, de uma descrença arraigada, caravando nas almas, bem fundo, cada fase do triângulo de toda a esperança adiada. Dizemos nós, então, na vida, nem morte. A esperança adiada. Ora, ainda bem que essa esperança foi adiada, porque é adiada para o livro que temos agora em mãos. É importante também ver outro aspecto, é que a escrita poética também aparece como resposta a essa inquietação que perpassa por todos os livros do texto. O exercício poético multiforme. Eu gosto muito daquele segundo verso, escrevendo à desgarrada, porque essa me parece que é a imagem que o próprio sujeito poético encontrou para o seu exercício literário e que descreve perfeitamente esse exercício. Bem, eu não quero demorar muito tempo, farão o favor de me afisar se eu estiver a demorar mais. As preocupações poéticas que eu encontrei naquele livro, vamos ver agora no segundo. E elas estão visíveis, eu vou elencar algumas destas características. Elas estão visíveis nessa forma radical, descrita, cortada e intensa, onde o verso e a rima se revestem de sentido e de força, procurando o insólito. O insólito da ideia, da imagem, a metáfora. Portanto, o inesperado. Procurar o inesperado da imagem. E depois a depuração. A depuração no sentido de todo o texto se orientar para aquilo que é essencial. E o que é essencial, de alguma forma, na poesia deste sujeito poético, é a sua autenticidade, a consciência muito viva do que o rodeia e alguma esperança na redenção dos dias, da amargura dos dias, que também os há muito amargos. E então, também no texto há essa possibilidade de redenção. Muitas vezes um exercício solitário, mas muitas vezes também um exercício que é feito pelo sujeito com aqueles que o envolvem. Então, o Universalia é este livro que temos agora, que já foi publicado este ano, no Corrente, e desta vez não uma edição de autor, de uma editora de Coimbra, temas originais e esperamos que não seja o último livro. Eu vou apontar alguns dos temas que me parecem mais importantes. Na verdade, este apontamento que eu vou fazer é um tanto artificial. Porque, na verdade, o facto de eu indicar um poema específico não quer dizer que eu tenha só um tema. Não é? A leitura que irão fazer há de mostrar como num poema confluem temas distintos e que vão canhando cada vez mais amplitude e força. De qualquer forma, eu vou tentar partir do título, Universalia. Eu coloquei aqui, Universalia diz respeito ao conjunto das propriedades universais que definem a essência dos objetos, na sua existência conceptual, mais ou menos reais ou mais ou menos ideais. Portanto, é deste conceito, desta universalidade, desta relação do sujeito com o mundo que faz com que nada do que existe no mundo lhe é alheio. Isto já é uma expressão que também nós já conhecemos. Portanto, o que temos aqui é esta relação com as coisas do mundo, uma relação feita de conhecimento, de experiência e de sabedoria. Na verdade, o António Mil Homens não é um menino. E, portanto, este conhecimento do mundo, sem dúvida alguma, a sua experiência, a sua relação com as coisas do mundo passa para os textos. E, portanto, eu iria partir exatamente desta relação do Oriente para o Universal. E vou partir do primeiro poema do livro. Eu gosto sempre de fazer isto porque, se o poema está no início, é porque o poeta lhe deu esse lugar. E isso nunca é por acaso. Se ele está lá, é por algum motivo. E a verdade é que o título parte dele, mas também se abre espaço à experiência individual das coisas universais. O poema está na página 5. E eu vou pedir ao António que leia, porque é mais seguro eu ler do que eu. E rompo o Oriente de uma Estrela, com o corpo alegado e transparente, deixo a marca de uma vida envolvê-la, com o rosto de um passado eloquente. E a calma apoiai-lhe entorpecente, fraco e lúdico, o contorno universal. As lágrimas, congeladas sem pronúncia, só ouvi do enigma do pecado original, salgo o coalho azedo da denúncia, degluto o medo, falho e parco do degredo, encosto a arma ameaçadora do meu dedo, ao humanitário e consciente. Maria Tauro. Muito obrigada, António. Eu demorava nestes versos exatamente pelo seu sentido fundador, não é? Porque é a estrela do Oriente que anuncia, é o sujeito que se apresenta como estrela, também de alguma forma, é o tempo condensado, é a harmonia do universo, que parece existir por si mesma, muitas vezes indiferente à dor de todos os dias. Ora, na sua condição humana, parece-me que o sujeito o encontra no confronto com esse pecado original de que fala, com a denúncia, com o exílio, a forma de superação e de participação desse contorno universal, essa poalha dourada que nós vemos tantas vezes sob o delta do rio, não é? De que fala aqui. Ora, esta dimensão dual, esta consciência da natureza dual do tempo para além dele e a escolha de uma posição ativa do sujeito são alguns dos temas que vamos ver. Há um outro, que é a voz dual do sujeito, porque há um, há uma personagem principal na poesia de António Mil Homens, há um sujeito poético que irrompe dos textos, como eu disse, que é uma voz ativa e que marca o seu lugar, há um eu, não é? Capaz de fazer as pontes entre os espaços, tanto o espaço físico como o espaço íntimo e entre o tempo, como o tempo passou, o presente e o que se anuncia. Mas é um sujeito que numa parte substancial dos poemas parte de um eu para um nós. E neste movimento muito generoso, diria eu, que amplia, se amplia os outros, o poeta estabelece uma compilicidade com o leitor, não é? Dá voz, não só a si mesmo, mas dá voz também aos outros que partilham com ele dessa mesma visão. Eu tinha dois poemas, um deles é este na página 7, em que temos um sujeito que se promete a si mesmo. Apesar de ser sonho e queimera, reconhece que há uma perfeição que não pode ser realizada, mas que, imperfeito, pode acordar e acontecer todos os dias. Então, eu pedi ao António que lesse o texto na página 7. Prometi-me, contrafeito, uma quimera, um pleito, sem má espera, uma esfera sem emenda nem defeito. Apenas um sonho e leito, catado da memória, desguardado, feito e refeito, embaldurado, agora sacudido, desempoeirado, posado no leito para ser acordado. Portanto, não é este sonho, esta quimera que só o próprio nome diz que não é realizável, mas que de repente está ali pronto a realizar-se ou acordar todos os dias. Bem, no segundo poema o que eu queria que verificassem é como o eu se transforma em nós. Aliás, este jogo entre eu e nós está espalhado por todos os textos. É o poema na página 9. António. Nenhum de nós é o que era. Consentimos desembarcados daquela nave outrora quimera onde os sonhos são viajados na espera, onde os desejos são desejados, placidamente incubados e há falta de ensejos no espírito encarcerados damos por eles devorados no coliseu da vida. Era. Não é uma poesia que nos pacifique, diria eu. Não é? É uma poesia que dá conta dessas feras do devorar no coliseu da vida. A vida como um coliseu não é exatamente uma imagem muito pacífica da vida. Além disso, há outra característica também que é o constante movimento. Se há poesia que rompe com lamento estático, é de mil homens. Tudo na sua poesia, digo eu, é movimento. Como forma de reação, de luta, uma imagem do esforço constante que faz de cada dia horas com sentido e com substância. Sendo assim, a oposição, a antetritese, é uma figura corrente nos textos. Eu colocava aqui na página desculpem. Alguém me pode? Eu acho que é aqui. É aqui. Desculpem. E agora vou ver se encontro o texto. Desculpem. Eu avancei muito. estava aqui. Exatamente. Reparem como começa o texto. Vou acabar-me num espaço e num tempo que se começa. Este vou refazer-me. Este tipo de afirmações. Acabar-me e começar. Aqui é apenas um exemplo. estas antíteses vão também alimentar os textos. Este constante refazer das coisas mais simples é um dos temas dos textos. Aliás, há um poema agora na página 11 onde subitamente se revela o sujeito nas suas memórias. Na sua capacidade de ver o mundo. Da sua atenção ao detalhe, à memória. Essas pequenas coisas que aparentemente são pouco importantes, mas que obrigam a um movimento interior. E esse movimento interior é constante. Eu vou pedir ao António que leia o texto. Molda-nos as primeiras vezes um murmúrio, um riso, um grito. Acorda-nos os sentidos, presenças, olhares, cheiros. Abrimos os horizontes velhas torres de vigia que contornámos sempre até que as subimos um dia em momentos pioneiros e a oferecermos a fragrância de uma semente de eucalipto, agitamos a essência dos sentimentos cativos, despoltamos a permência de nos aceitarmos vivos. Este movimento acontece de texto para texto, mesmo quando às vezes não é óbvio, quando às vezes não é dito, quando às vezes permanece naquilo que se parecente, mas não é dito, ou até aquilo que não chegou a acontecer, que ficou além, que tem da possibilidade. E era isso que eu queria ver convosco também no poema seguinte, no 12. Eu pedi ao António que lesse só esta parte no poema 12, onde ele diz à larvas Exatamente. Há larvas que não pupam nunca, borboletas que não voarão, intenções que mantêm ocultas, medidas na palma da mão, à espera de um aplauso que as liberte, de uma fome que as insete e as devora à exaustão. Esta expressão, há larvas que não pupam nunca, ou seja, esse movimento interior que pode não acontecer, mas sabíamos que ele era possível, ou que estava lá como potência. Bem, com a emoção à flor da pele, como vemos, apesar de vigiada, o sujeito poético consegue forma, escapar à sensação da vida como luta, embora ela exista sempre. Aliás, quando ele fala do amor é quando isso mais acontece. E quando fala do campo amoroso, as metáforas são muito específicas. É a ilha, a teia, a ilha perdida, a roleta, alvo incerto, e assim é vista a paixão, quando ele diz que o gostar é uma armadilha em si mesmo. e por isso às vezes o melhor remédio é recuar. Eu coloquei aqui, António, eu leio, recuamos a mão, escondemos a palma, paralhamos as linhas que nos dão a ação na alma. Esta forma de encanar a vida para escapar de alguma forma essas linhas às vezes mal tecidas. E tudo isto porque há um verso que eu não podia deixar de colocar, que é este da página 17. Há caminhos que infernam o paraíso. É muito interessante ler o livro e de repente deparar com versos assim, não é? Que nos tocam, que o verso é uma imagem, o verso é uma história em si mesmo. Há poemas que valem por estes versos. Há caminhos que infernam o paraíso, desencontros que desgovernam qualquer siso. Não é? Como diz ainda no outro texto, que é o 18, bússola que mente, astrolábio que falha, GPS impotente, sem satélite, em rota coerente que valha, estrelas cadentes, olhos cansados, pálpebras trementes, sonhos durmentes, onde calha? Sim, há sempre estes desmedos, não é? Esses medos íntimos e antigos. Mas o sujeito assume sempre esse movimento para diante, rompendo a rotina e a rotina vista como morte de tudo. Vejam só o que é dito no poema da página 15. Há que romper entre as aragas, subir ao cimo dos montes, descobrir novas fontes bebendo de outras águas. Há um tema que eu também gostava de ver convosco, porque ele é muito raro, que é o amor. E o falar de amor não é um tema dos mais importantes em mil homens. Ou melhor, a forma como eu lhe aborda. Aliás, nada há na escarita dessa poesia do Ivar à Lua, como eu lhe chamo muitas vezes, que é a poesia aquela confissional no humor e isto e aquilo. Ora, não estamos à espera de encontrar essa poesia de amor no livro de mil homens. Essa poesia que alinha versus esmo com rima ou sem ela, mas isso não é importante. No poema, quase sempre nos poemas, no que diz respeito à dimensão amorosa, prefere-se a experiência física dos corpos e as metáforas mais antigas. Vejam, por exemplo, na página 21. Cheguei e de saudade me alastrei em forma desenvasado do teu corpo. De carência me estremei insano desenfornado do siroco que gerei prena no vértice do teu tronco onde enraizei gema. é o fogo. Até porque a vivência e a individualidade é muito importante para o sujeito poético destes textos. Ou seja, se a dimensão amorosa relaciona o sujeito com o outro, mais importante do que essa relação é sempre o indivíduo. Isso faz com que a abordagem deste assunto seja feita desta maneira mais optando por outras soluções. Assim, recusa os vulcões, a lava, a ilha, não é? E o poema, eu vou ver convosco um texto que é daqueles que eu mais gosto que pode ser quase uma arte de amargo. Estamos a este. Ele é um pouco longo, mas eu acho que é um gosto ouvir o António ler, não é? Vulcões que de erupções me aqueceram, que de lava me arderam e no mar, onde a realidade magma vertida arrefeceram. Num mapa da memória são ilhas, mais desertas que românticas, naufragadas a muitas milhas e acuadas em semânticas. Por isso te quero, nascente, pura e calma, refrescante, que num leite firme e crescente me lave contradições e medos. Nos irrigue os sentimentos em lisírias inundadas sem vítimas nem outros tragos, desagoado num estuário sem recifes nem rochedos. Navegado o teu corpo sem mágoas nem mais fadário, novos rumos traçando sem bússola nem cestante, em busca da aventura solidária e constante. bebida em grandes tragos feita prazer e aventura. Reparam que o texto tem esta nave sem, 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 sem mágoas, sem dor, sem abisteza, não quer os vulcões, não quer a lava, não quer o magma, essa intensidade, ok, vamos sossegar, sem isto, sem isto, sem aquilo, em busca da aventura, solidária e constante, bebida, feita prazer e aventura. Ora, parece-me que neste texto está realmente essa arte de amar. Ora, António é mil homens, não é? Não é só um, são muitos. e isso também está na sua poesia e o António já viveu e leu e na sua poesia acontece também tudo aquilo que ele já leu, não é? Eu já tinha visto isso no livro inicial em que ele tem um poema que chama Pastores de Imaginários Rebanhos, que remete para a literatura pastoril do século XVI e XVII, essa reflexão melancólica. Ora, pois também esse mesmo eco bucólico na tradição que lembra Cárcia de Rezende, sobretudo Sá de Miranda, também depois mais tarde Rodrigues Lobo, também encontramos nos versos deste novo livro essa leitura. Vejam este texto no açude, na página até deles, António. Num açude se represam as mágoas que reciclei, num ribeiro se derramam as lágrimas de contentamento, na folhagem se contestam as deixas que não falei, encanados vão ligeiros os ventos do meu lamento. A mim ficam-me sempre estes dois últimos versos, não é? Encanados vão ligeiros os versos do meu lamento. Há aqui ecos que parecem que estão dentro de nós, esses ecos de uma literatura mais antiga, sempre que é sempre bom ver esta relação, não é? E há outro texto que é impossível não referir, porque é dos mais emblemáticos, também é dos que eu mais gosto. Sendo António um homem do mundo, lá no fundo, há, como há em mim, a paisagem da Peira Alta, não é? A paisagem agora feita de pinheiros ardidos, mas de serras e de rochedos. Ainda assim, no António também há essa paisagem, mas é outra. Lembrando também, por exemplo, o poema Paisagem dos Hores de Sena, temos na página 16 um dos textos que eu gosto mais. Para solo me perco, intemporal e mítico, o desejo. Para solo me encontro, passional e físico, e me antevejo. No solo descubro, universal e limpo, confessional e crítico, maternal e onírico, o alentejo. Isto lembra-me de alguma forma o poema da Sofia cortaram as searas, não é? A minha solidão ficou maior. Há esta amplitude do alentejo do sul que se estende pelo texto e se abre. Ora, não podemos deixar de ver aqui a profunda relação entre o homem que tem o olhar do fotógrafo e o texto, não é? Esta relação entre os dois discursos que se relaciona. Eu estou mesmo a chegar ao fim porque há um último tema que eu queria ver convosco que é a condição humana. A visão da condição humana. E uma condição demasiado humana, diria eu, acrescentada de reflexão e de experiência que está moldada nos textos. um dos poemas mais longos na página 27 é dos que eu também gosto mais mas eu já vos falo sobre isso. Esta refeleção do poema é este texto mas eu só coloquei estes versos porque não é para ler todo porque é muito longo. Os versos são mais discursivos neste texto, são mais longos e há essa visão do dia-a-dia onde cada um se revê uma vida que é a vida revista nesse ato tão solitário de inventariar os dias. Solitário íntimo. Eu convido-vos a ler depois o texto na página 27 mas começa assim inventariamos noite dentro o espólio dos dias os que sabemos porque vividos. E há aqui alguma coisa de Camões aquele meu certo secretário não é? Aquela inventariar os dias e o poema é exatamente esse sobre esse exercício do estar acordado na noite quando tudo vem à memória. É o dia-a-dia é o sonho é a esperança tudo convive no texto. Se quiserem depois ler Ora desta mesma reflexão sobre os dias remeto para um último texto e confesso que esta escolha é difícil de fazer já repararam que eu estou a comentar os textos e digo eu gosto muito deste e depois digo eu também gosto muito deste é dos que eu mais gosto bem é um bocadinho difícil porquê? Porque cada poema de mil homens é um mundo e merece leitura atenta não é isso eu recomendo não é uma poesia para ler a correr nem é uma poesia para satisfazer o coração ou seja não é uma poesia fácil de ler é poesia para demorar demorar releer e ler talvez até que despontem os sentidos que entretanto já se multiplicaram eu comentava há pouco com António lembram-se daquelas imagens dos anos 90 em que nós olhávamos com muita atenção se me encerrando os olhos e de repente havia uma imagem que vinha então há alguma desculpem a imagem mas às vezes é assim não é uma leitura única que dá conta do sentido dos poemas dos sentidos são várias leituras que fazem com que os sentidos ganham ao de cima então eu vou acabar pedindo ao António que leia este último texto é com ele que termino e deixo todos os sentidos em abertos dizendo para terminar que é um texto que vive da inquietação a inquietação é um tema que perpassa o livro amassada com a observação do dia-a-dia e a poesia de mil homens resulta sobretudo desse sentimento uma profunda inquietação porque é nessa inquietação que está a condição humana é dessa inquietação que se alimenta a poesia e também ouvindo agora o António vamos ver nós quando lemos poesia é à procura dessa inquietação que vamos portanto eu vou colocar este último texto da página 42 pedindo ao António que leia há uma liberdade que provém da alma uma plenitude que transcende o corpo uma ansiedade que impede a calma uma magnitude que sabe sempre pouco uma loucura que de tão contida de ponderação ganha aparência uma vontade que de tão mordida tem o amargo da abstinência é um cadal que de represado assume a força de uma revolta que se encontra no lica fenda podem empreender fuga sem volta um pântano de indefinição um lago de águas turvas um cume sem ascensão uma estrada de montanha sem curvas um sufoco sem aflição um estrangulamento sem luta pecado sem contabilição relação sem permuta e por esta contradição que também existe no texto entre essa liberdade essa rebeldia mas por outro lado esse lago de águas turvas esse pântano sem definição assim é feita a condição humana e peço desculpa se me demorei muito Carlos demorei muito tempo não demoraste porque eu cheguei a vontade de fumar portanto demoraste tempo bom podia-me salva de palmas alegria depois disto cabe-me a mim dizer qualquer coisa eu começaria por pedir-te que não destrizes já pouca atenção das pessoas com imagens que é uma coisa horrível estamos a falar de palavras e vocês precisam de imagens começa logo mal porque como vocês sabem uma palavra vale mais que mil imagens porque se eu disser medo como é que vocês me vão mostrar uma imagem que me resuma tudo aquilo que está implícito na palavra medo mostram-me partes parcialidades e é exatamente parcialidades que eu ia então falar para começar que é para vos dizer que quando se fala de poesia é impossível haver uma abordagem que a esgote ou que a explique ou que a interprete de uma forma definitiva e é o que me salva aqui porque eu tenho que escolher um caminho completamente diferente da saga que fez uma exposição brilhante de todas as estruturas digamos da poesia do António Mil Homens mostrando a sua riqueza mostrando quase o seu interior de algum modo e eu a ficar pelo exterior talvez para passar a minha posição de alguma maneira e a minha posição qual é que é é desculpa a pretensão é quase a de uma alma gémea do António porque como sabem eu também escrevo e também escrevo fora do meu país e acho que há na poesia do António como há naquilo que eu também escrevo um reflexo disso um reflexo do exílio um reflexo se não do exílio pelo menos da distância em relação ao território que nos viu nascer e esse território que nos viu nascer é Portugal o Camilo Pessanha dizia que a prosa pode ser exótica mas a poesia é sempre étnica de algum modo a poesia mergulha sempre nas raízes mais como diz o Pessanha no húmus da terra natal e esse húmus é o húmus fértil para o poeta não tanto o exotismo mas sim a reflexão sobre o húmus que se transporta e este livro eu diria que este livro que se chama Universal poderia ter outro nome poderia se chamar Portugal e porquê que se podia chamar Portugal porque o António quanto a mim está aqui a falar de um Portugal que não é o Portugal do pequeno território dos 10 milhões de pessoas mas sim do Portugal Universal que é que neste livro nos surge até nos vocábulos se vocês repararem está sempre a imensas vezes o António usa como imagens imagens que nós conhecemos o nosso imaginário antigo como bússolas mar naves bevelas cordame sei lá todo esse imaginário que nos persegue ou melhor que nos compõe e nos persegue de outra maneira nos persegue como utopia que nós não temos acesso como utopia eventualmente realizada numa idade do ouro e que nos continua a perseguir sempre todos os dias como algo a atingir está extremamente presente neste livro como é que está presente neste livro não é eu agora queria de repente chamar aqui o professor António Espanha e o último livro que ele escreveu que eu não li mas que remete para Macau e acho que remete para uma coisa que eu sempre achei que é para que o Portugal fora do da Europa é feito pelas pessoas mas pelas pessoas mais humildes pelas pessoas mais simples dos poetas aos trabalhadores não foi o Estado que fez digamos a presença de Portugal no mundo e que a manteve mas sim essas pessoas que ninguém conhece e que são e entre elas os poetas entre elas os poetas mas é isso e é isso que é o Portugal espalhado no mundo é isso e podemos ir mais longe podemos ir mais longe com isto porque esse Portugal espalhado no mundo é segundo os nossos poetas de pessoa António Milomens um Portugal da utopia é um Portugal que eu terei que caracterizar ou melhor o português em ação como um sonhador barra criador de utopias que nunca virão a existir mas que é sempre um criador de utopias na sua cabeça vai sempre fazer qualquer coisa que não existe ainda ou que pode ser feito e porquê? porque esse português não é o que chega na caravela ou melhor dizendo no galeão com o estadão de espanhol com arrogância de francês ou com a certeza do inglês ou o canhão do inglês se preferirem é é uma poeira que se espalha nos interstícios do mundo que não tem um estado que o sustenta antes por contar normalmente esse estado prejudica a presença desse estado normalmente prejudica a ação desse mesmo português ou tem prejudicado e simplesmente existe e se vai espalhando nesses interstícios do mundo aspirando num aspecto mítico a dar-lhe alguma unidade e é isso que se chamou em tempos o sonho do quinto império essa unidade poderia ser dada ao mundo através de uma presença disseminada não uma presença encimada por uma coroa ou por um império em si mas uma presença disseminada de gente cujo objetivo não é claro nem óbvio mas é sobretudo criativo sonhador utópico de fazer mais de não saber se se está com alguém que é igual a nós antes pelo contrário de procurar o outro de estar com o outro de se transformar no outro mas ao transformar-se no outro também transformar o outro em si e criar uma humanidade por haver por assim dizer e tudo isto está aqui tudo não diria mas pelo menos algo disto está aqui quando diz exatamente prometi-me contrafeito uma quimera um pleito sem mais espera uma esfera estamos a falar de algo perfeito estamos a falar de uma utopia estamos a falar daquilo que o sujeito se promete mas que reconhece como sonho mas que sonho é este? Será o sonho do quinto império dos fascistas? Ou o sonho do quinto império de quem criou a ideia para Portugal do padre António Vieira? Parece-me que estamos mais aí não estamos a falar de um império colonial não estamos a falar de nada disso e António Milómez é muito claro ao dizer que agora desguardado feito e refeito agora sacudido desempoeirado posado no leito para ser acordado ora é isso portanto não é aquela ideia do Portugal que vai como o Pessoa disse penso eu numa entrevista a acusar com o jornalista dominar o mundo não é o domínio que nos interessa mas sim a disseminação a disseminação por isso a poeira por isso aquilo que cai sobre as coisas e que pode eventualmente no entanto no entanto e continuando dentro deste livro portanto o que nós estamos aqui a falar é ainda nesse sentido o quinto império não de uma realidade mas de uma possibilidade uma possibilidade de quê? possibilidade do amor e do encontro é neste sentido que é entendido temos aqui uma estrada temos aqui um caminho temos aqui uma via não temos uma chegada não temos uma verdade não temos uma exclusão porque a verdade implica sempre exclusão como se vocês pensarem três segundos compreendem quando há uma verdade há sempre algo que é excluído portanto temos uma inclusão pelo contrário temos a dúvida como motor temos a não certeza como a certeza deste quinto império se quiser e não um império da religião ou um império portanto e é em vez de ser um império de nostalgia é uma ânsia de realização é exatamente o contrário não é a saudade a saudade é da amanhã é do futuro portanto não é estarmos a pensar ah fomos não vamos fazer é uma ânsia de realização e não uma um voo nostálgico sim estão lá estão aqui os símbolos que eventualmente podiam ser remetidos para a nostalgia mas as velas estão infonadas não estão caídas a bússola estará apontada para um caminho não estará tonta às voltas embora este livro neste livro e ao longo dos versos nós vamos ver que de facto se calhar não é fácil o que é isto então o que é este português que aqui está neste livro este poeta português que hoje anda pelo mundo que veio até ao fim do mundo porque a China é o fim do mundo como sabem fim do mundo no sentido da diferença quase radical o que é isto o que é o que é que sobra disto tudo a origem dos versos segundo aqui está escrito e eu não acredito diz assim estariam secas as fontes destes versos não fora os medos sim medo fonte de reflexão fonte de poesia mas se continuarmos a ler vemos que há aqui de facto uma inevitável e ânsia de realização como eu estava a dizer há bocado apesar de o lado profético deste livro e este livro tem um lado profético como não podia deixar de ter na tradição exatamente em que se enraíza seja uma profecia pessimista António Milagres tem uma visão pessimista do mundo contemporâneo não 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 me não me dá aqui neste livro uma outra saída que não seja exatamente ao fim no último poema do livro em que ele diz ultimemos na urgência desta vida a descrição do que queremos que mereça o que restar de uma espécie esclarecida sobreviventes do holocausto que aconteça ora a descrição daquilo que mereça a descrição daquilo que mereça é sobretudo a poesia e é sobretudo o motivo da realização de um livro o motivo do deixar de um testemunho eu considero este livro extremamente português como disse do princípio este título universal podia ser transformado noutra coisa vejo aqui diferenças de abordagem muito muito radicais em relação a outros livros da nossa história da literatura de algum modo reparem por exemplo a mensagem a mensagem é um livro na terceira pessoa este não é na terceira pessoa é profundamente eu é profundamente centrado num sujeito só isto já nos remete para o século 21 de uma forma radical e nos afasta digamos do princípio do século 20 onde havia espaço na poesia para um sujeito excluído para uma terceira pessoa só isto já nos portanto o que nós temos que considerar é que temos aqui um um trajeto poético produzido por um português no exílio que compreende profundamente e sobretudo como os portugueses normalmente compreendem que é através da sua sensibilidade que nos leva a sítios muito mais longe do que a própria razão o que é ser hoje no mundo ser ou se quisermos usar este verbo fabuloso da nossa língua que é estar o que é ser agora o estar aqui o ser aqui com todos os seus abismos com todas as suas contradições com todos os seus paradoxos e no caso do António o que me parece é que ele nunca foi um fotógrafo realmente foi sempre um poeta que usa a fotografia como eu uso o jornalismo para sobreviver porque é mais fácil vender fotografias e jornais do que vender poesia para ser franco e não sei se estou a dizer alguma verdade mas não quero saber porque a verdade era a última coisa que eu queria dizer não sei se já perceberam disse-o desde o princípio este livro vai ser interpretado de outra maneira totalmente diferente por outra pessoa que não eu eu interpreto assim foi assim que me me pareceu possível falar sobre ele também para não pisar digamos a intervenção da Sara e não porque é interessante porque eu acho que se vocês pegarem na intervenção da Sara e a puserem dentro da minha tudo faz sentido porque ela é muito mais detalhada vai ao detalhe dos versos etc eu não estou a fazer esse exercício estou a fazer um exercício de voo geral sobre este livro e tentar perceber quando o li onde é que ele me leva digamos num vetor só que como eu disse desde o princípio também um livro de poesia não é um vetor há imensos vetores aqui dentro e cada poema em si é terá infinitas leituras e essa é a riqueza da poesia e tudo isto me deixa muito satisfeito e gratificado de encontrar em Macau neste sítio que quanto mais nós saímos daqui vemos à distância mais percebemos quanto distante Macau está do mundo das coisas do que se passa encontrar aqui neste lugar talvez excelso para isso acontecer um grande poeta e uma obra em construção ainda mas já dotada de alicerces para se vir um dia porque a poesia sobretudo vale para o futuro para ver um dia a constituir como um marco incontornável da poesia produzida em português obrigado António se quiser fazer perguntas ao António eu com licença tenho que ir porque já venho se alguém quiser colocar alguma pergunta ao António faz favor eu tinha se vocês não tiverem eu tenho uma pergunta se calhar avanço sim como é que se escreve assim como é que se escreve de onde vem este ritmo qual é o qual é o estado de espírito que leva a estes versos intensos há uma similitude entre a situação e a escrita como é que se escreve assim há inevitavelmente uma complementaridade entre o meu universo interior e aquilo que me rodeia não escrevo nem nunca escrevi brincando com palavras embora embora ache enquanto estilo enquanto escrita outra coisa da forma não tenho nada para o criticar mas nunca aconteceu comigo não não tomo notas de ideias ou de palavras para depois desenvolver enquanto poema como já tenho referido variedíssimas vezes nomeadamente nestes tempos mais recentes eu próprio talvez tenha uma explicação integral para como é que isto acontece mas quando acontece acontece por exemplo assim e resolvi trazer isto a título exemplo ontem de repente senti o impulso de escrever um poema era o que estava à mão e pronto e a vez de um fosse ser um dois e estão aqui encontrei hoje de manhã este este dois papelinhos agrafados que é a coisa que já o que se fará o agrafar está comigo desde quando foi escrito em agosto ou sério de 1973 ao regressar de Angola ainda em plena guerra colonial portanto o 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 impulsivo e praticamente o o o o o o quando se necessidade de escrever qualquer coisa o que me sai é um poema o que é que eu hei de fazer não é e é e já está posso reler há se calhar aqui um um pontinho ou uma vírula ou esta palavra é capaz não se faz tão bem deixa-se substituir por uma outra tanto sinónima que respeite mais a musicalidade do todo. E é assim que funciona. Podem ser folhas soltas, cadernos, bloquinhos tenho Ns inacabados, porque é o que está à mão na altura. E a altura pode ser 15 minutos depois de me deitar, pode ser a meio da noite, pode ser de manhã ao acordar, pode ser numa viagem, pode ser pode ser num invento, pode ser como aconteceu na Rota das Letras por duas vezes assistir a painéis e de repente e pronto, e está. Portanto, é assim que as coisas funcionam. Este é um livro publicado eu tenho referido seis mas tenho mentido são mais oito projetos que estão na calha peço desculpa por esta por esta redução do número real e mais coisas soltas que não constituem propriamente um projeto ou o todo. Pode ser que se encalhe naqueles que já estão porque ainda por cima eu costumo fazer assim começo a escrever de repente não, isto vai chamar assim podem ser só dois ou três poemas ainda que estejam escritos mas pronto, algo nisto que aquele é o título Universalia foi este e portanto, tudo o que universalmente se encaixa neste tema vai para aquela pasta depois é evidente passa destes papelinhos abusos para, portanto, digamos já migrei há bastante tempo ao uso do computador e do Word e abro uma pasta com este título e lá vou lá vou encaixando e é assim que a coisa é assim que a coisa funciona felizmente este ano começou com esta decisão não era este que era suposto ser publicado uma questão de ordem prática e técnica o outro não estava não era possível estar pronto para a rota das letras não, é este e contatei o Xavier Zarco da Temas Originais com quem já vinha eu tenho vindo a a colaborar em termos de coletâneas e perguntei o Xavier, como é que é? vocês também publicam livros de autor? sim, claro e pronto e saiu a sua aniversária vieram em exemplares por via aérea a tempo de rota das letras felizmente tudo aponta o processo está praticamente concluído porque ainda este ano a edição do Instituto Cultural Macau saiu tal que gostaria que tivesse acontecido nos rota das letras o Hemografia de Macau e o título vem do fato de além de poemas incluir também 30 fotografias aparentemente Macau portanto e os outros hão de desencalhar os outros hão de desencalhar é uma palavra boa hão de curto ou no máximo e médio prazo estarem estarem todos publicados até porque eu espero espero também no curto médio prazo começar a ganhar tempo e quando tempo é horas de dia e é tempo mental para escrever coisas de maior folgo porque a poesia acontece pela facilidade da síntese pelo imediatismo e acontece da forma que eu expliquei portanto era impensável conseguir escrever algo como romance ou uma novela porque isso exige disciplina exige trabalho portanto a aturada é completamente diferente por exemplo posso dizer que andei até pode parecer anedótico quase 20 anos para concluir outro projeto que neste momento considerei ponto a editar que é um conto infantil juvenil porque o que me falhava há uns anos desta parte é como é que eu encerro isto mas como é e espero também a breve trecho percebendo de que é que eu estou a falar não vou adiantar aqui nem tema nem título mas como ainda por cima pretende ser um empurrão para acontecerem outras coisas não quer dizer se isto é um princípio não preciso estar aqui às cambalhotas à espera de encontrar um fim para este portanto isto está arrematado e pronto é assim estamos a ficar ansiosamente à espera de todos esses projetos a dizer calhar alguém quer colocar alguma questão ao António claro que sim querida não consigo não sabia conhecia mais as fotografias do que a escrita sim querida conhecia mais as fotografias do que a escrita é bom é bom conhecê-lo nesta vertente também falo em conhecê-lo falo em conhecê-lo em reconhecê-lo em conhecê-lo outra vez é bom nesta vertente e quanto ao resto depois de ouvir depois de vos ouvir não fica muito para dizer eu acho que vai fazer mesmo parte como diz o Carlos Brás José dos 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 livros dos poetas portugueses se continuar nessa senda naturalmente embora eu tenha achado que a sua poesia não é fácil eu preciso muito de a mastigar mas isso também já já percebi mas é assim o problema é meu decididamente eu é que preciso fazer a mastigação mas vocês tiveram eu sei eu sei eu já pus implantes para isso mesmo obrigada de qualquer das formas pela sugestão e pronto não 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 digo mais nada porque já estão a gozar comigo o que é bom estamos a interagir mas vou dizer mais qualquer coisa mesmo que pareça deselegante Sara achei extraordinário o seu cuidado a sua exposição e a falta de temor pelo facto de que 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 achei extraordinário achei extraordinário eu venho de um tempo onde quem que quejava ficava lá atrás não se expunha extraordinário venha sempre mais vezes e o Carlos Moraes é aquela pessoa que eu já estranhava era não ver há tanto tempo só um mês e mais e pronto muito obrigada eu costumo dizer que temos que ter algum defeito não é? desculpe isto às vezes eu rimo com os amigos sim sim desculpe é bom a gente rir-se um bocadinho também com isso as perguntas? sim se não há mais podemos encerrar ir tomar qualquer coisa e conversar com o António não é? e uns com os outros também podem também podem no caso então Carlos faça o favor de encerrar infelizmente não para vocês obrigado olha uma coisa que eu vos quero dizer é pá obrigado que está a terem estado porque sinceramente fico muito satisfeito estive recentemente em Portugal estive assisti a imensos lançamentos de livros e vocês são fantásticos muito obrigado a sério muito obrigado aplausos Obrigado.